Muito bom dia meus irmãos, paz e graça. Aqui é o pastor Rian e nós estamos dentro da jornada de oração. Hoje é o terceiro dia dessa jornada, cujo tema é Invocai ao Senhor. Sua divisa se encontra no Salmo 50, verso 15. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. É imperativo da palavra do Senhor, nós venhamos ao Senhor, buscá-lo, invocá-lo, clamar a ele por socorro. Os Salmos estão repletos dessas orações, que convida-nos a diariamente colocar diante do Senhor as nossas súplicas, os nossos pedidos de oração. E somos convidados de fato, em todos os momentos, não só em tempos de angústia ou de tempestade, a ir diante do Senhor. Mas em todos os momentos, que é, alegres, felizes ou passando pelo vale da sombra da morte, por enfermidades, por crises. Enfim, o salmista aqui, ele nos convida a invocar o Senhor no dia da angústia e mais. Ele tem a certeza de que Deus pode nos livrar. E isso nos leva a glorificar a Deus. Nos faz orarmos de forma a louvar o Senhor por aquilo que Ele fez, com a ação de graça. Alguém vai dizer que a oração é o fôlego da alma. De fato, somos fortalecidos todas as vezes que nós vamos diante do Senhor em oração. Nessa semana, no dia de hoje especificamente, somos convidados a orar pela paz nas nações e nos lares. Irmãos, como precisamos de paz nos nossos lares. Agradecer a Deus por nossa família. Nossa família é um presente maravilhoso do Senhor. E nós somos convidados a aclamar o Senhor, a buscar o Senhor, a invocar o Senhor e pedir que ele derrame sobre nossa família, sobre nossa nação, a sua bênção. Que Deus, em Cristo, te abençoe nesse dia. Que Deus, em Cristo, te abençoe nesse dia.